Bem, é, já estamos aqui em Miami, né, estamos, estamos em que rua, Gênio? Na Collins. Muito bem, estamos na Collins, estamos num belo carro, veja, veja o painel, ó, ó, e olha o meu motorista aqui, ó, tô andando de motorista particular, ó, isso aqui é um outro mundo, realmente é um outro mundo. Bom, eu quero que vocês observem essa rua que não tem um buraco, ela é totalmente lisa, as casas, elas praticamente não têm muros, não têm portões, aqui não têm perigo de assalto. É, realmente parece um pouco com Curitiba, isso aqui parece Curitiba, um pouco mais... Esse nosso carro aqui, ele não anda, ele flutua aqui nessa pista. Vamos registrar a marca do nosso carro aqui. Deixa eu ver. Ih, tá lá, ó, tá lá no volante do carro. Bom, eu quero que vocês observem a limpeza dessa rua, não tem nada, não tem um papel nessa rua, nada, nada, nada. É porque eles escondem, eles escondem os papéis. Bem, aqui é uma área onde você só vê hotel, agora restaurante você não vê quase nenhum. Eu tomo de fome e nem o McDonald's encontrei. Não, você acabou de tomar um café por um dólar agora. É, por um dólar. Ah, aliás, nós não registramos o quanto é que nós pagamos para esse carro aqui. É. Se vocês estiverem ouvindo agora um barulho, é porque tá ventando demais aqui. O Sabel tá aparecendo aí. Vamos dar uma olhadinha geral nele. Nós vamos entrar lá dentro. Nós estamos num lugar muito bonito. Loja maravilhosa. Só da frente, Samuel. Só da frente, Samuel, faz favor. Eu quero registrar tudo de produtos eletrônicos, mas eu quero registrar uma coisa aqui muito importante. Onde é que tá aqui? Onde é que tá isso, Samuel? Aquela... Ali embaixo. Quero registrar aqui que essa calculadora aqui, com esse preço, ela tá mais barata do que eu comprei, uma igualzinha no Camelô em Madureira. Bem mais barato. Um fax da Panasonic. De igual a quê pro teu pai? 300 dólares. De igual pro teu pai? É, eu vou acabar levando esse fax. Em cima dele tem um quadro. Nosso quarto é muito bonito. Tem um abajur. Samuel à vontade, descansando, já dormiu. Tá? O carfax. Nós estamos aqui na Collins. Essa rua aqui é considerada a rua que tem a maior município de hotéis do mundo. Círculos da Rede Globo. Transmintindo diretamente de Miami Beach. Estamos mostrando aqui uma das... Essa é a Collins, né, gente? Collins. A Collins. A parte rica do pessoal... Imagina, os prédios do pessoal de melhor situação. Onde o Sérgio Band mora. O Sérgio Band mora num desses prédios. Mora por aqui, né? Depois eu vou mostrar a rua pra vocês. Isso aqui é um porto. Nós estamos num porto aqui pra barcos. Mas pra barcos lancha, né? Isso não é pra transporte, não. Agora a rua, ó. Carro. É algum carro? Vai indo. Vai devagar. Vai sempre devagar. Vai devagar. Parece que você vai ter um estacionamento aí pertinho. Caral, um fone de carro parado lá, viu? É, muito. E essa parte aqui é uma comunhita. Vai lá, vai indo. Não estacione. Aqui, tá vendo? É, não pode estacionar. Isso aqui não pode parar em lugar nenhum. Isso aqui é muita frescura também. É, registra que nós... Muita coisa bacana, realmente. Limite de velocidade de 35 milhas. Acho que eu tô na velocidade certa. É. Muito bacana. Mostra a casa do Fitpald ali, Samuel. Aham. A casa do Fitpald é mais na frente. O Emerson, mostra a residência do Emerson. A casa do Fitpald é mais na frente. Um outro barco. Isso aqui tá na beira da rua. Um barco enorme. Isso aqui tá na beirinha da rua também, ó. Pode observar o que é a faixa da rua aqui no chão, ó. Olha aqui a rua, ó. Isso aqui é a rua. Normal. Os ônibus passando ali. São poucos ônibus que tem aqui. Isso aqui ainda é a cobre, isso. Eu tô precisando arranjar um outro ajudante, porque o Jaime começa a andar, ele se empolga com essa merda desse carro aqui, que é, segundo a classificação do Mauro, Mauro não, do Sérgio Brandt, né? Sérgio Band, né? O carro de 0 a 10, ele dava nota 1 pro carro. E o Jaime ficou empolgado. Pra chegar até Miami, é aproximadamente, mais ou menos, uns 20 minutos. Pra chegar em downtown. Chega de tudo, chega de 20 minutos. Velocidade máxima, 55 milhas. Que ninguém obedece? Quase todo mundo. Eu tô obedecendo nesse momento. É, tá todo mundo longe, ó lá, ó. Não tem engarrafamento em nenhuma hora, na hora do rush, não tem um buraco. Mas também não tem ninguém na rua pra fazer buraco. Olha só. Espera que eu vou chegar pra direita pra ver se você pega o mar agora. Nós estamos atravessando agora o mar. Isso aqui é como se fosse uma baía, né? Uma lagoa, alguma coisa assim. Que fica entre Miami Beach e Miami. Agora, do lado esquerdo, a cidade dá um tal. Olha lá, o centro da cidade. Dá pra pegar bem? Vou ver se eu... Dá, dá pra pegar tranquilo. Não precisa abrir vidro de coisa nenhuma, não. Nós estamos parados em cima de uma ponte. Que é no mesmo caminho, na mesma estrada, da 195. Olha ali. Está passando. Lá na frente está a Down Town. Estamos começando a pegar os primeiros congestionamentos. Será do rush, mais ou menos. É, deve ser. Porque, de qualquer maneira, os carrões, olha. Isso, vou passar até devagar pra você ver. Olha, tem carrão. Não, é um Dodge Spirit. Não, é um Dodge. É a única... É uma das coisas bonitas que tem aqui. São esses carros. Olha o outro carrão aqui. Do mundo. Velho, olha só esse aqui, ó. Aqui também tem... Tem carrão. Agora, uma coisa interessante, quando a gente se refere aos carros daqui... Esses carrões, normalmente, são dirigidos por... É, por pessoas idosas. Normalmente, mulheres. Olha só aquele carro ali. Carro lindo. Aqui tem outro. É, observa. Aqui tem uma mulher. Normalmente, os carros são dirigidos por mulheres. E mulheres idosas. O mais caro de Miami. É, mas é porque, do jeito que você... Regista a polícia aí. E a polícia aqui, ó. Alguma coisa hoje. Vamos ver o que aconteceu. Bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Bota o cinto, tá. Bota o cinto. Colocamos o cinto, porque a polícia tá aqui. É, bota o cinto. Vamos ver o que que é hoje. Olha só o charme deles. Olha só, olha a pinta, olha a pinta. Olha a pinta deles, ó. Tá chegando ao final. É, rapaz. Só galã. Polícia, só galã. Quando nós chegamos, agora vai terminar a sua fila. Estamos aqui no hotel. Vamos registrar esse carro aqui que tá na porta do nosso hotel. Vocês devem estar até espantados que a gente só registra carro, né? Mas realmente é uma coisa fora do comum. A cada carro... Que carro é esse aí, Samuel? Cadillac. Cadillac? O outro também. O outro também? Isso aqui é o pessoal que tá no nosso hotel, viu? Esse é o nosso carrinho. Eu pensava que o nosso carro era de luxo. O nosso carro aqui é considerado de segunda categoria. Tentá, porque estamos seguindo agora pra Fênix. Estamos aqui no Sagon do aeroporto. Depois de muito estrapalhado sair desse Samuel, finalmente, vamos chegar em Fênix. Esse aqui é o Sagon. Fort Lander Day. Estamos aqui no Sagon, que o Sagon é enorme, é lindo. Não sei se o Samuel já deu uma geral nesse Sagon. O Samuel quer comprar tudo aqui. Os preços aqui são caríssimos. Mas ele resolveu comprar tudo. Pra falar, basta falar pelo nariz, que todo mundo entende. Assim, ó. Que todo mundo entende. É fácil pra caramba. Bom, isso que vocês estão vendo agora é o condomínio onde nós estamos hospedados. É o Saint-Tropez. Tá? Estamos hospedados aqui em Fênix. Hoje é o nosso primeiro dia de Fênix. Esse aqui é o condomínio da amiga da mulher do Mauro. Essa é a entrada do condomínio. Esse condomínio é enorme. E lá atrás tem piscinas, tem parques, tem campo de vôlei gramado, campo de vôlei de areia. Tem lugar pra andar de cavalo. Não dá nem pra chegar lá atrás, entendeu? Bem, continuamos aqui em frente ao condomínio, onde nós estamos hospedados. Mostra lá, gente. Realmente tem que se mostrar muito isso, porque ele é muito, muito bonito. Vocês talvez não tenham uma ideia do que esse condomínio seja, entendeu? A casa do Mauro é essa aqui, tá? Com essa garagem fechada. Acabamos de botar o carro dentro da garagem. Agora eu vou entrar dentro da casa do Mauro. E vocês vão ver a casa e vão ver o que que dá pros fundos da casa. O que que dá pro lago. Já qual foi esse dia-luxo, a ver se melhora aqui a gravação. Acendeu. Olha só, a casa que eu conheço no interior da casa é muito bonito. A casa é toda de madeira, as paredes, o teto, tudo isso aí. Isso é porque não tem umidade aqui, né? Isso é porque não tem umidade aqui, né? Isso é porque não tem umidade aqui, né? Pela falta de umidade. É, aqui não tem umidade, então a madeira aqui é... Duas vezes não tem umidade aqui. É, aqui é meu amigo Mauro. Ah, sim, 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 um amigo, um amigo de mim. Mauro falando muito bem. Você mora aqui? Sim, eu moro aqui há muito tempo. Sim, Mauro é um casamento amanhã, sim? Sim, sim. Amanhã é um casamento amanhã, sim, é certo, é certo. Amanhã você compra uma pizza agora, você... Sim, amanhã você compra... Vamos comer a pizza. Oh, sim. Esse é o momento do almoço, não do almoço, não do almoço, não do almoço, não do almoço. É o almoço, o almoço. É a pizza, a pizza agora. Impressionante. Aliás, uma curiosidade aqui do Arizona é o seguinte. Aqui não tem ônibus e nem táxi pelas ruas. Pra você andar de ônibus... Aliás, ônibus não tem. Pra você andar de táxi, só pedindo por telefone. Você não vê um táxi andando pela rua. Agora é o nosso supermercado. Como é que é o nome desse supermercado? Deixa eu ver. D'Alecy, The Movie. Aqui é o clube de vídeo. Clube de vídeo? O que é o negócio, meu? O que é ele queira? Tá aí, demos uma paradinha pra comer alguma coisinha. Uma continha barata. Saiu 30 dólares pra cada um só. Olha aí, agora vocês estão vendo aqui o nosso carro. Inteirinho pra vocês. Inteirinho no nosso vídeo, na tela. Olha só. Faltam só dois minutos de fita. É a apresentação dos amigos de fora, quer dizer, dos amigos de outros países. Todo mundo aqui é de outro país. Nós estamos aqui hoje no Adobe Grill, né? No maior acontecimento da minha vida, né? Da apresentação dos amigos do Mauro. O nome disso aqui é o... É uma pena que tá à noite. Nós estamos no campo de golf. O maior do mundo. No maior casamento do mundo. Depois, o Samuel, você dá um... Olha aqui, ó. Filma aqui, Samuel. Só um momento, só um... Isso aqui é a apresentação pra você poder entrar no Adobe Grill. Adobe Grill. Parece que nós estamos naquelas festas de Hollywood. Hollywood? Sim, tem que falar baixo. Tem que falar baixo. Ok? Olha, nós vamos liberar o Mauro agora. Porque o Mauro tem o que? O que você tem? O que você vai fazer, você pode até ter o Mauro, né? Vamos lá. Ok, obrigado. Perfeitamente. A delegação do Brasil. O time que vai pra Copa do Mundo. E nós estamos dando uma volta, a gente não pode sair do carro. E a gente tem a sensação, como o Mauro nos falou, que de repente pode sair um índio daí de um... De um lugar desse qualquer. Pode ir andando, senhor. De um cacto enorme. E aí a gente consegue puxar demais. Acho que eu vou tentar tirar a água desse cactos aqui. É. Basta lamber isso aqui. Espeta um canudinho que sai. Oi? Espeta um canudo. Vamos ali que tem uns cavalos ali. Deixa eu ver esse salão aí no foco. Nós estamos esperando sair a qualquer momento um cowboy de um lugar desse aí e assaltar a gente e tomar a nossa máquina. Vamos ver. Os cavalos ali, grande o Samuel, ih rapaz, ficou, se eu tivesse armado eu ia sacar de uma arma para dar um tiro em você, eu tenho a impressão que só tem turista aqui, tem que gravar, tem que comer alguma coisa, comprar seu tênis e... Aliás, o que mais tem aqui é isso ai, coloca a direita, onde você para nós temos choque, nós estamos no fim do mundo, e nós temos choque, olha só, você tem a cadeia Walgreens, os Estados Unidos todos tem esse supermercado, mas olha, nós estamos no fim do mundo, e os choques não acabam. Parando para ir para casamento, olha só, dá uma geral aqui na gente aqui, que é a primeira vez que a gente põe um terno, essa é a primeira vez que a gente vai ter, o que é o nome disso? A suit. Olha, eu já estou aqui na cerimônia, olha o Jacó que bonito, saque noiva. Olha, o Jacó está dizendo que ele fez um sacrifício incrível para fazer essa festa. Olha, nós estamos filmando o jantar, porque eu fui proibido de filmar a cerimônia religiosa. Olha, olha o Samuel que bonito. Ele está no número 19, o Samuel me dá uma palavra de inglês, ela não sei de que ele está tentando falar com a menina. Fala, viá comeイaste tão curioso. Esse é o mestre da festa aqui, Eliane. Este é o tio do Mauro. Fala, Eliane. proper attention看 us off of a TV say,Delguez. Nós temos dois brasileiros aqui. Essa é a tia da Júlia. Esse que está falando aí é o pai da Júlia. Esse é o pai da Júlia. Depois de fazer um brinde aos noivos, ele está cantando uma música de autoria dele em homenagem ao Mauro, aos pais dos noivos e aos amigos do Brasil. Como você está sendo em inglês, Samuel? O Jaime hoje, ele bebeu demais. Então, ele está empolgado, está falando como ninguém. Aliás, se eu não tomar cuidado, se eu não tomar conta dele, ele vai acabar apanhando aqui. O que é isso, rapaz? Você viu na festa como é que eu dancei hoje? Aliás, é bom ressaltar que quem serviu a nossa mesa hoje foi uma garçonete brasileira. Aliás, as meninas mais bonitas da festa, para variar, são as garçonetes, né? As garçonetes. Quais que eu dancei com ela hoje? 1h30, 1h30, 1h30 e 1h30. Vamos ver qual é o nosso programa de amanhã. Hoje nós fomos em uma reserva indígena, muito bonito. Deve ter passado aí antes no filme. Não sei se vai sair no foco, porque o Samuel, toda hora, ele resolve mudar de foco. Não sei. E amanhã nós estamos pretendendo ir. Vamos ver se o Mauro vai ligar para a gente, que amanhã tem um brunch. Um brunch. Que é uma espécie de breakfast com lunch. É o brunch. Breakfast com lunch. Se não ligar para a gente, a gente vai vir. Alguma convidada de meninas aí para sair com a gente, que elas são doidos para sair. Só que elas não aparecem. Não sei onde elas andam. Algumas estão dormindo e uma já falta de pegar. Olha, nós estamos aqui no dia seguinte. Mas não. Acordamos. Ih, acabou a fita. Acabou? Acabou, acabou. Não está gravando mais nada. Agora? Não. Mas... Essa aí não está aparecendo, mas essa aí é a Sônia. Sônia, por incrível que pareça, ela é americana. Nunca teve no Brasil. Você já teve no Brasil, Sônia? Não. Não? Mas... Sou brasileira wannabe. O que? O que você disse? Fica em inglês. Eu sou brasileira wannabe. Quero ser brasileira? Sim. O que é um minuto made? Feito num minuto? Não, mas isso é algum suco? Juiz. Orange juice. Sucre. E como se diz hoje? Opa, parece que aconteceu alguma coisa aqui. Olha, esse aqui é o café americano. Esse aqui é um café forte. Um perfeito breakfast. O que é isso aí, Sônia, que você pegou ali? É de amendoim, né? Não. Manteiga. Sim, bread, meat, bread with... Manteiga. Manteiga. Olha só. Margarina. Se eu fizer só uma vez... Se eu fizer só uma vez... Eu vou fazer só uma vez. Eu vou fazer só uma vez. Mas ela disse... Ela fez uma vez... Então já... A Lupita levou a gente no outro dia de carro. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Come on. Eu vou fazer só uma vez. Que bonitinho. Que bonitinho. E nós vamos ver. Diga oi ao Brasil, Miriam. Olá, Brasil. Tô deixando falta com o manual, né? Tá no manual? Tá. Eu acho que isso aqui só tem gente de bem, hein? Mas eu já nem sei, porque tudo é igual. Qualquer lugar, o lugar pobre da cidade é bonito. Então, realmente, eu não sei. É, o negócio é ir andando até encontrar o carro do Mauro. São quase duas horas. Nós não achamos a casa. Não achamos. Que horas são, Samuel? São cinco e quarenta e oito. Agora nós vamos procurar a casa onde é o jantar. E agora... Nós acabamos de fazer uma coisa muito interessante. Aliás, é o que mais se faz aqui nos Estados Unidos. Acabamos de sair ali do Tarja. É... 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 Esse hotel aí. Esse hotel aqui que foi o casamento do Mauro. Esse aqui é o Ritz Carlton. É aqui que... Teve a cerimônia ontem do casamento. A manobra, vocês sabem pra fazer o quê? De repente, avistamos um outro supermercado. É pra lá que nós vamos. Onde é que tá o supermercado? O que? O que? Onde é isso? Aí tem um Toyota na frente. A gente preparando. Baixa à direita. Only the right. É... Olha só. Olha só. Mais um supermercado. Aliás, isso aqui não falta. Tanto na direita quanto na esquerda. Home movie. Olha... Eu vou... Movie. Filme. Filme. Cut it out, Jaime. E um abrazo muito forte. Same thing. Right. Beijo e um... Abrazo. Abrazo. Abraço. 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 What else? Muito... Muito... Forte. Forte. E por... Agora vocês puxam... Ela é uma que fica com vergonha. Cantam vocês duas uma música em português, sem ser aquela... Em português? Sim. É, sem ser aquela. A mostra. Só um momento... Seja quieto, please. Seja quieto. Seja quieto. I'm going to speak in portugues, ok? Crevando! Be quiet, eu vou falar português. Brasil! Vamos fazer o registro seguinte. Que aqui, realmente, nós estamos muito à vontade. Aliás, foi o local que nós ficamos melhores salados, né? Nós ficamos mais à vontade. Vocês nos receberam muito bem. Obrigada. Nós receberam muito bem. Sim, apenas um momento. Uau. Não, eu já. Você fala aí. Elas receberam muito bem, nós estamos muito à vontade. Infelizmente, mais dois dias nós vamos embora. Vão ficar saudades. Ah, eles estão dizendo que em dois dias... Não, em dois dias eles vão nos perder. E eles vão nos perder. É. Elas vão procurar a gente. Nós vamos tentar receber da mesma maneira que elas receberam a gente. É verdade. E eles vão estar lá na próxima vez. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ir a semana que vem. Ok. Não, a semana que vem nós estamos em São Francisco. Ah. Então, em duas semanas. É. Eu vou passar meu aniversário aqui nos Estados Unidos. Sim. Eu faço o aniversário em 22 de outubro. Sim. Não, não. É o seu aniversário. Não, é o seu aniversário no 22 de outubro. Vamos cantar feliz aniversário também, ok? Ok. Feliz aniversário a você. Já estou comemorando meu aniversário por antecipação. Feliz aniversário, querido Jaime. Feliz aniversário a você. Feliz aniversário. 25 anos. Começando a entrar em Hollywood. Bom, a gente diz que nós estamos em Los Angeles, né? Chegamos em Los Angeles agora. É. Então vai falando. Não, pode continuar. Nós estamos chegando aqui em Los Angeles. Até agora parece um São Paulo. Até agora não vimos nada demais. Com relação aos outros lugares que já estivemos. Pergunta com o teu mapa aqui. É a mesma coisa, né? É a mesma empresa. Vamos ver. Vamos desentrando. Desliga certo. Agora nós vamos começar a ver as mansões de Beverly Hills. nas ruas perpendiculares à principal aqui em Beverly Hills. Só tem casarão. Só tem... Parece que aqui é um bairro nobre da... Nobre não. Os arco milionários de Los Angeles. Aqui, o Jaime estava lembrando que foi nessa cidadezinha aqui, o bairro, não sei como é que se chama, foi filmado o filme Tira da Pesada. Não, foi nessa rua. Foi nessa rua, Lexington Road. Foi filmado uma das cenas. Essa daqui? É, Lexington Road. Aqui em Beverly Hills. Isso aqui é muito bonito. Lindo, 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 lindo. Agora vocês vão ver o carro que nós alugamos aqui em Los Angeles. Realmente é um abuso. Filma a nossa traseira Califórnia do carro, que isso é importante. É, realmente isso aqui é pra chegar aqui, olhar tudo isso. Passear nas ruas. E só. E ir embora. E sair fora pra São Francisco, porque não tem nada. Eu olhar, achar muito bonito mesmo. É. Não tem ninguém na rua, só nós dois, que nem dois loucos. Mas nós vamos mostrar uns loucos pra vocês também que tem na rua. Bom, nós continuamos aqui em Beverly Hills. Estamos procurando alguma dessas casas aí pra ficarmos alguns dias. Vamos ver o que dá pra arrumar por aqui. É. Oi? Vamos ver se dá pra alugar uma casa dessas aí por uns dias. Fazer que nem o... Qual é o nome daquele... Aquele tira da pesada, como é que é? É o... Axel... Axel Folel. Axel Folel. Axel Folel. Estou a ver. Estou? Eu falei que nem o Axel Folel. É. É o... O Axel Folel. Qual é? Ele tem uma hora que parece que é tudo igual, né? É. Esse aqui parece um pouco com Grajaú. Oi? Esse aqui parece um pouco com Grajaú. uma casa ali que o portão abriu automaticamente, olha só, para aí, eu vi que que saiu daí, olha só Ih rapaz, o cara não gostou de ter sido filmado não, acho que nós achamos um hotel para ficar, aonde? Olha aí o Beverly Hills Hotel, ih rapaz, até que enfim, vamos ficar nesse hotel aí, prometo sim, opa, Beverly Hills Hotel É, Beverly Hills Hotel, ih rapaz, parece que o dono de uma dessas tácticas agora está saindo Ok, ok, ok É, realmente deve ser uma casa alugada, acredito que ele não tenha condição de ter comprado, alugar eu acredito que sim Eu acho que eu vou pegar uma carona com esse cara aí Excuse me, excuse me Do you speak English? No, no, no Do you speak Spanish? Ah, yes, yes Pode dar-me uma carona? Pois não, pode vir, pode vir, ente, ente Depois de eu ter pego essa carona, nós estamos seguindo agora para, quer dizer, estamos seguindo não, estamos tentando achar o caminho de Hollywood Eu acho que o nosso carro é um dos piorezinhos por aqui, porque agora acabou de passar Passaram agora três Mercedes e um Porsche Bem aqui na nossa frente Para Hollywood, aqui só tem louco Mas realmente louco mesmo Olha aí, senhor, não passa? Não, sim Olha lá Vou de lá Já começamos a pegar os primeiros engarrafamentos que o pessoal já tinha nos alertado lá em Fênix Aqui tem uns anúncios dos filmes Hooli Glazers Hooli Glazers São que, algum show? Não sei Olha, nós estamos indo para São Francisco direto Porque já estivemos em Beverly Hills Tivemos um pouquinho em Hollywood, não vimos grande coisa não, porque já são quatro horas da tarde E como disse um amigo nosso lá em Fênix, um pianista, o Ricardo, ele falava Porra, meu, segue direto para São Francisco Porra, aquela cidade de Los Angeles, não São Paulo, melhorado, meu E realmente é, até as freeways são engarrafadas Olha só Bom, nós devemos demorar até São Francisco umas oito horas de carro São quatro horas da tarde e vamos enfrentar isso agora Bom, são exatamente... Quero que era isso aí, Samuel? Quatro horas e quarenta minutos Quatro horas e quarenta minutos Nós estamos na freeway de número 101 É impressionante, essa freeway, ela tem quatro pistas Mas uma coisa é o seguinte, ninguém respeita a velocidade aqui, não Tá? Em que velocidade você está, mais ou menos? Estamos a 110 quilômetros, 70 milhas 70 milhas, é 50, 50, 50 milhas É, nós estamos aqui e o movimento dela em Minas Filma-se? Embora não seja o Elvis Presley cantando, mas a gente está sentindo a presença dele por aqui Então vamos lá Eu vou para a Califórnia Aí é o Lulu Santos Bom, parece que o trânsito agora melhorou, hein? Parece que cada vez que a gente se aproxima Melhor o trânsito Aí, velocidade máxima 55 milhas, olha só Em Samuel deve estar exatamente mais de 90 milhas De outubro Ontem nós não continuamos a filmar porque a nossa bateria acabou Mas vamos registrar que nós Nós rodamos mais ou menos cinco horas e meia Exatamente cinco horas e meia Com apenas duas paradinhas para comprar alguma besteirinha para comer Aí nós nos hospedamos aqui nesse pequeno motel de estrada Aliás, o motel aqui não é a mesma coisa que o motel no Brasil, não, viu? Aqui é o post office do hotel Vamos dar uma rodadinha aqui no hotel para vocês darem uma olhada Ele é bem na estrada Mas ele é muito, muito, muito bom Ali está o nosso carro Olha o Jaime só Ele fica doidinho, perdido Ele fica tão encantado com as coisas aqui Ele está totalmente perdido procurando lá a quem ele entrega a chave Deixa na porta, rapaz Deixa na porta, não deixa Deixa na porta, alguém vai casar, pô Deixa eu dar mais uma olhadinha lá no post office Pode desligar, tchau Bye bye Brasil Bye bye Da cidade, nós estamos em Câmbria Vamos ver se a gente consegue dar um geral da cidadezinha rapidinho Está uma cidade de praia, muito pequena Mas muito bonitinha Praia Numa praia de, chamada Santa Cruz Fica entre Los Angeles e São Francisco Como você vê a praia está cheia Super lotada Super lotada São exatamente duas horas da tarde E vocês podem ver que O clima aqui é muito alegre Ali tem uma pessoa pescando Ninguém assalta ele Também não tem nem como ter assaltante aqui Porque não tem ninguém pra ter assaltado Ali um freguês ali, ó De Santa Cruz De Santa Cruz Uma pessoa aqui correndo Agora não sei porque que ele corre tanto Ó, vejam só A praia está cheia Super lotada É búzio escariol É por isso que isso aqui é muito bonito Tudo muito bem conservado Porque não tem ninguém estrague, pô Não tem ninguém na rua Olha só Olha lá aquele senhor lá embaixo Olha aqui como é que os freguês da praia É aqui, ó Deixa eu ver aqui à direita Tem uma outra pessoa Deixa eu catar, deixa eu catar Deixa eu catar Ali, ó Ali, ó É de calça comprida Ah, nosso carro aí, olha Agora eu vou mostrar pra vocês O estado de um fusquinho aqui, ó Uma coisa nós já percebemos aqui Tivemos informação que era só em Phoenix Que as casas eram de madeira Mas todas as casas até agora que nós vimos São de madeiras aqui nos Estados Unidos Muito bem acabada Quem olha por fora não percebe de madeira Olha só Chegaram duas gatinhas, aqui ó, olha só, bem pertinho, outra veio e posou aqui pertinho, não sei se é a mesma, ela posa bem pertinho da gente, eu vou passar, mas tenho que mexer para ver se ela fica, ficou. Continuamos em Santa Cruz, quase avança o final, ele não é mole não, mas vamos lá. Bom, nós estamos nos preparando agora para ir direto, acho que é direto, né, para São Francisco e já disseram que isso aqui era a nossa Buzes, mas, olha, eu acho, não vou comparar porque eu não conheço a nossa Buzes, mas eu conheço pelo menos os lugares da Califórnia, isso eu estou conhecendo, Buzes eu não conheço. É o grande mal do brasileiro, acha os Estados Unidos um espetáculo sem conhecer seu país. São Francisco, uma coisa muito curiosa, que nos prendeu, é na beira-mar uma, eles plantam, cuidam, olha só, muito bacana, isso eu nunca tinha visto, pelo menos no Brasil eu nunca vi, normalmente na beira da praia é seco, né. Continuamos no caminho de São Francisco, dá para visitar lá uma... Bom, Samuel, eu estou com um pequeno problema, eu já estou assimilando o jeito do americano, inclusive, quero que você registre aqui a nossa garrafa de água, eu já estou bebendo aqui uma aguinha, porque todo americano que se preze, ele tem o seu copo de Coca-Cola, ou o seu líquido qualquer, que eu não sei o que que é, com a sua garrafa, ele bota aqui na direita, ele tem um... opa, estou no mal de estrada, não posso brincar, não. E tem aqui o compartimento, dá para você registrar aqui o nosso compartimento? Isso. Segura meu copo. Olha, completamos exatamente 24 horas e 15 minutos, desde a saída lá de Beverly Hills. Realmente, é uma cidade. Continuamos aqui, entrando em São Francisco. Uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pistas. Parece que é downtown. O centro de São Francisco, olha lá. Olha lá. Ali está um pedaço da ponte de São Francisco. Depois nós vamos passar por ela. Bem, nós estamos aqui em São Francisco, estamos nos dirigindo para uma das pontes mais famosas do mundo, que é a ponte de São Francisco. Nesse momento, nós estamos na fila do pedágio. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Realmente ela parece Nova York. Parece o centro de Nova York. Os edifícios são altíssimos. E ela é muito bonita. O comércio dela é muito bonito. Nós vamos mais ou menos até o final dela para pegar o bairro de Chinatown. Mandamos no bondinho aqui de San Francisco. Estamos passeando pela cidade. Olha aqui, olha o turista aqui. Vamos passar em Chinatown. Vamos passar em Chinatown. Vamos passar em Chinatown. Olha como ele fica cortadinho. Parece um boneiro. Olha só. Olha, deixou a cabeça agora. Será que ele vai olhar para cá? Olha, ele está falando com alguém aqui do carro. Não sei se vai querer pegar o cara. Olha. Não é para trânsito não Jaime. É bondinho. Olha o outro bondo, ó. Olha, olha aqui o turista. Não tem turista nisso aqui. Não tem turista nisso aqui. Está aprendendo a falar inglês aqui já. Filma nosso... O condutor. Não sou eu não, o turista. Não sou eu não. É. Este é o condutor. Olha só a pinta dele. Cheio de dólar na mão. Vamos subir o outro bondinho. A gente deixa de andar de bondinho em Santa Tereza para vir andar aqui em São Francisco. É mole? Aqui nós vamos ver o presídio de Alcatraz. Este aqui é um dos barcos que leva o pessoal lá para Alcatraz. Tá? Nós vamos tentar chegar lá em Alcatraz. Este aqui é um turista. Pelo filme que passou, a fuga de Alcatraz, para mim essa distância era muito maior. Mas dá para vir a nado. O nadador tranquilamente vem de Alcatraz até aqui o porto de São Francisco. Eu já estou aqui dentro do pátio da prisão. Daqui a pouco a gente vai entrar lá. Ok. Eu não vou deixar mais longa. Eu não quero batalhar com os aeroportos aqui. Mas... Tem uma menina aqui falando uma opção de besteiras ali para mim o pessoal. Espera um minuto. É de onde cada um vem. Ela ri por qualquer besteira. Ok. É de onde você está passando o nosso ira. Entrando dentro das celas, em um composto. Daqui a gente está vendo filmes. Eiffel, com vários andares, dois andares, eu vou seguir aqui uma linha, uma sela, olha aqui ó, eu vou abrir meu braço, meu braço chega na outra sela, tá? Tá pegando bem isso aqui? Pegando bem. Quer dizer, a sela é menor do que quando eu tô com meus braços abertos, agora não dá pra dar a dimensão da profundidade, mas ela é mínima, ela é mínima possível, dá pra mais ou menos uma cama, um tamanho que não é nem o normal, tem ali um lavatóriozinho e mais nada, mais nada, vamos tentar mostrar por onde é que esses dois rapazes fugiram. Exatamente, tá vendo em Barra da Pia aquele quadradinho lá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eles fizeram. Olha lá, tiraram e eles fugiram ali por aquele buraco, quer dizer, ele, o outro fez a mesma coisa e saiu, foram dois. Continuam visitando, aqui cada um acera lá. É exatamente o que aconteceu no filme, o filme foi feito realmente aqui. Vamos dar pra este lugar, ó, e por ali eles saíram. Sim, tem um preso ali, olha lá. Tem um preso ali dentro. Vai, 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 vai. Acho que eu vou ficar aqui pra vida toda, porque eu tô tão cansado. Sim, além da grade, não tem outra porta aqui. Deixa eu entrar. Vamos entrar aqui. A barra aqui é pesada, hein? Ih, rapaz, olha esse preso aqui. Observe que essa daqui, além de ter aquela porta ali, Essa grade aqui, tem uma outra porta ali. E ela, além disso, ela é forrada, toda forrada de ferro, observa. Tem ferro antes do cimento ali, ó. E não tinha vasa, não tinha nada. Tudo foi tirado daqui que é pra poder a pessoa não fugir mesmo. Impressionante. Tem ferro aqui. Essas aqui, a gente observou, que elas são forradas de ferro. Chapa muito grossa. Não tem como fugir daqui. Por ali, eles escaparam. Estamos aqui no pátio do último andar do presídio. Nós vamos ter uma visão agora geral da cidade de São Francisco. O Samuel não deve ter se arrependido de ter vindo aqui, não, né? Porque antes ele não queria. Eu não sei se porque a entrada era 6 dólares, mas você não se arrependeu, não, né, Tomão? Eu não quero comer, Jair, coisa que você não quer fazer. Vamos lá, vamos comer. O Samuel tá me lembrando muito dentinho. Quero comer. Só quer comer. Claro, você não quer comer nunca. Mas a feijoada... Come um hambúrguer por dia de estar satisfeito sem fome, porra. Mas a feijoada de 15 dólares lá em frente ao hotel, ele não quis comer, não. Chegando uma turma nova aqui pra Alcatraz. Ah, esse barco aí tá chegando agora, hein? Bom, estamos indo agora, nós estamos indo embora de Fletchman Wolf. Wolf. Tá? Estamos nos despedindo. Isso aqui é uma recordação que nós vamos levar do Dentinho. Passamos aqui e nos lembramos do Dentinho. Lembramos de você aí. Eu e o Dentinho. Não, não. O Dentinho não é parecido com ele, não. Acho que lembra um pouquinho, eu lembro, hein? Coisa interessante. Eu vou descer essa escada aqui pra ver o que é. Uma banda ali tocando, o pessoal sentado, comendo. Vamos dar uma olhadinha de perto. Isso aqui é no meio de uma rua. Um barzinho de rua, mas ainda muito bonitinho. Uma banda ali tocando a música do Cate Spirer. Ainda estou no bairro dos pescadores, né? Viu, não? Olha lá, tremendo armação, não tem nem órgão. Estão fazendo mímica. É, eu acho que aqui também nós caímos no banco do Begário. Não tem nada a ver, maior playback. Vou dar um dólar pra esse cara aqui. Aqui, por São Francisco, aqui pelo plano de pescadores. Uma coisa interessante, porque não se vê muito aqui. Mas é muito interessante. Eles saem do trem, eles rodam o trem, pra colocar na posição correta de partida. Mas eles empurram, é com a mão mesmo, é na força. Olha só. Muito interessante. Olha só. O braço não faz força. Falou em posição de partida. E vamos ver se dá pra gente. Olha só o tamanho da fila. 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 Vamos lá no fundo, ao cadrás. Em Orlando, nós chegamos ontem à noite. Ficamos instalados lá na International Drive. Talvez seja uma das idades mais bonitas que nós vimos até agora. Olha só o tamanho da fila. Olha só o tamanho da fila. Olha só o tamanho da fila. É, nós vamos esperar o show começar. Nós estamos aqui no grande lago dos golfinhos, parece que já tem um ali se aquecendo, arquibancada totalmente lotada, parece que não tem mais ingresso para ir para esse show aqui, parece que tem um espectador ali esperando começar o show. Vai acompanha ele. Não estou vendo nada rapaz, só quero brincar com um desses no encontro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja lá e se senta em um lado, se senta mais ou menos, se senta bem, se senta na vida da prática e se senta lá na minha frente. Eu sempre tenho um pouco de fun. Eu vou fazer isso como eu não sei, e você nunca vai ver vocês, assim, você nunca vai ver vocês mais você. E o relacionamento é que pode acontecer entre pessoas. Aplausos 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 Now we've learned a lot about Cindy and Sandy through the years, and today I want to help from a young member from... Aplausos Well have you ever met a dog... Aplausos 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 Obrigado. 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 PAO Enquanto eu me preparo para assistir um outro show, nós estamos procurando caminho, nós estamos meio perdidos por aqui. Onde é que está o bicho? Olha só. Enquanto eu me preparo, eu vou filmando alguma coisinha. Olha só esse bicho. São Leão Marinho. Ali a esposa dele. Os dois gentinhos. O problema é o seguinte, eu vou tentar dar uma geral aqui. Acho que eu não tenho ideia do que é isso aqui. Nós estamos procurando um show que deve ser mais ou menos uns 2 km daqui. Vai começar uma hora, são 15 para uma. Eu estou me dirigindo para esse estádio aí. Faltam 7 minutos para o show. Vou ver se eu consigo chegar até lá em 7 minutos. Enquanto eu vou caminhando, eu vou dando uma filmadinha aqui. Vamos ver um show agora. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Até a próxima. Aqui estamos no estacionamento do SeaWorld. Esse aí é o nosso novo carro que nós alugamos aqui em Orlando. É bem parecido com o que nós estávamos lá em São Francisco. Mas esse aí é um Thunderbird, um Ford. O outro era uma Mercury. É a International Drive. Nós estamos agora andando por ela, passeando, estamos a pé. Daqui a pouco eu vou me dirigir para Shell. Mais um pouquinho eu vou estar na Shell. Bom, agora para matar a saudade da minha mãe, eu vou entrar aqui na Shell. Vamos lá ver o que que tem nessa loja. Vamos ali para a direita onde estão as conchas. Vamos ver se realmente elas estão a... Um a dois doses. Vamos procurar. Vamos dar um geral aqui na Shell. Poxa. Poxa. Espera aí, São. Espera aí que isso aqui está em dificuldade. Hã? Isso aqui está em dificuldade. Não, mas isso é um latinho, rapaz. No país que não tem inflação isso aqui é baratinho. Olha só o preço. Vamos lá. Um a um e dois... Oh! 3,95. Poxa. Quase 100%. Mais de 100%. Não, ainda é possível. A gente deve estar em loja enganada. Malvina, qual que você quer? Eu não sei qual a coisa você quer. Eu tenho a impressão de que nós estamos na loja errada, Jaime. Porque esse preço não é possível. No país que não tem inflação... Por um dólar e meio eu compraria isso aqui, né? Ali uma parte do Wet n Wild. Wet n Wild. O nosso hotel fica bem aqui, ó. Aquele lá, o save-in. Onde é que está o save-in? Está lá. Lá no fundo. Vamos entrar no nosso hotel agora. Estamos chegando aqui no nosso hotel. e até a próxima. Bom, vamos lá, pronto! Tchau, tchau. Estou bem bom. Tchau, tchau! Ei, mano! Bien, sai, gói! Gói! Tchau, tchau! Bom, aqui é a entrada da MGM, ali tem um artista lá, aqui parece que é onde é feito o filme D'Amico, aqui são os estúdios, onde o pessoal confecciona o desenho, a gente pode filmar, estou filmando escondido. Tudo isso aqui é de papel, olha só, parece uma cidade, tudo isso aí é de papelão. Isso aí é uma fila para pegar autógrafo da Tartaruga Ninja, veja você. Vamos ver o que vai sair daqui. O braço, o captain está se preparando, estamos preparando para filmar a cena com bastante heavy-duty effects, não sei se ele sabe o que ele está se tornando. Great take, vamos lá, vamos tomar a cena. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?